A doutora Deolane Bezerra abriu uma live enquanto saboreava um delicioso caldinho de feijão E teve a audiência de mais de 20 mil pessoas Isso às 2h40 da manhã de sábado dia 16 de outubro Durante a live, a doutora falou sobre o seu show do dia 20 de outubro e respondeu aos seus seguidores Quando ela foi questionada se estaria grávida, a doutora teve uma reação surpreendente Em seguida, ela tomou o maior susto com uma ligação misteriosa em seu interfone E teve até a sua filha que acordou e apareceu de surpresa na live também Confira agora essas e muitas outras novidades, clica no like e vem Toda descabelada Mano, maior fome da porra Mano, já de comprar uma pizza, Juli Se miserável Mano, eu dormi, acordei, não pedi nem o cabelo Fui testar, fui testar, fui ensaiar lá Quem come essas horas da noite também? Não é 16 cabel, é 19 Gente, como vocês estão? Olha esse feijão, ó, com batata, carne seca O suquinho da fruta Meu Deus, meu cabelo já é muito estranhado Vou arrumar aqui Vocês estão na balada, não, gente? Hoje não é sábado? Sábado, mas eu não sabadarei Minha filha tá dormindo E aí, negojade? Entrando ao vivo da mãe, fi? Não tá dormindo? Falou que hoje ia descansar Que graças a Deus Que eu não sei o quê Nossa, como você é ridículo já Da idiota Tá tendo um fluxo aqui perto de casa Mas não posso, quer fazer o quê em fluxo? Ser uma noite aqui? Tá Vai orar, vai Só porque eu não vou Tô no sofá Amanhã fecho a porta do quarto Vixe Anitta tá brava hoje, alemão E cadê você, hein? No baile da doutora Não comprou camarote? Esgotou, hein? Me chama aí pra nós dar um jeito Você e Anitta A Vale é muito linda A personalidade é muito forte Malcriada Eu postei uma foto com ela ontem O Instagram derrubou a foto Falou que vai derrubar o Instagram de novo Vocês tão me seguindo Numa reserva, né, gente? Atraver as coisas Um beijo, Eliane Gente, vocês não tomam um caldinho não De feijão assim Quando vocês tão se sentindo fraca? Essa maquiagem me deixou Estranha Por que estão derrubando sua conta? Vai saber Alemão, é sério Chama no direct Pra ver se eu consigo Alguma coisa pra você Porque esgotou Esgotou em quatro horas E eu não vou mentir Eu esqueci de você Porque eu separei pros amigos já E depois só liguei confirmando A doutora no feijão E no muguzé É bom também muguzar, né? Eu gosto Mas eu só gosto de feijão assim, ó Eu só gosto de feijão com jabá dentro No Pernambuco é shark É, né, Valentina? Deu vontade, né? É bom a comidinha Tem um frangão ali com macarrão também Também tô no maior fome Mas não posso fazer barulho Deixa amanhecer o dia Prepara um café na cama E leva pra ela, Alemão Acordar agora vai dar bololô Mete o louco Que tava dormindo já Mó tempão na sala, entendeu? Deolane faz noção na minha cidade Eu digo se esperava ou não Qual é a sua cidade? Tem um monte de baile vendido aí já Eu não vou parar em casa Ah, não Praia Grande Dá pra subir pra São Paulo, né, gente? Faz um esforcinho, né? O Valentina tá dormindo Tu é foda Não come o quê? Não come o carro de ninguém Quem quiser que lute Eu, hein? Vou perder a minha paz Tô nem vendo Deixa esse povo falar de mim Povo frustrado Não aceita Não posso fazer nada Ficaram com sua frustração Ah, não Mauá também dá pra vir Pro varão de estalhada Vocês não começam, né? Ah, Camboriú sim Aí eu vou Salve cachorreira Eu essas horas na larica Fumou um bob, né? Não, gente Anitta que eu tô falando É a mulher do Do meu amigo É de alemão Oi, doutora Tô grávida com enjoo e sem sono Draminha, filha Draminha, ó Dá sono e passa um enjoo Ai, vocês não começam É grávida pra falar Que quer o feijão não Pra me dar ter sova Vocês vão ver, hein? Não começa Já tá acabando Belo Horizonte Vou fazer também Vou fazer num Num lugar bem grande Vou até for nessas horas Peraí, já volto Eu acho que tocou errado Não tocou mais Claudia, manda um beijo pro Rogério Meu amor Saudade de vocês Tu é rica, mulher Sim, o que é que tem? Não pode comer feijão, não? Toma clopan Que desma... Tem que ver se clopan pode ir grávida, né? Tá com fome, ela, irmão Vou mandar a mormita aí Vinhedo Vinhedo é interior Vamos fazer também Já tem contratante de vinhedo Chamando Vocês viram hoje Que eu postei lá no local? Nossa, é muito bonito Eu fiquei triste Que não dá pra entrar Menor de idade, né? Eu tenho muito fã clube Meninas menores de idade Aí eu já tô pensando No próximo local Onde a gente vai saber Diferenciar Colocar pulseirinha Pelos menores de idade Sabe? Pra ficar bem bonitinho Eu queria muito Que o primeiro Todo mundo pudesse entrar Você tá grávida, doutora? Tem gente aqui Todo divino Espírito Santo Mas se for Virei Maria na terra Fiquei grávida Sem trepar Ai meu Deus do céu Eu com 17 Não posso E tô no puro ódio Será que vão pedir RG na entrada? Não sei Eu sou tão Sou cheia das falcatruas Ai gente Eu tô triste com isso Sabia? Muita gente Macapá Calor da peste Vocês tão indo de que, gente? Só tô vendo Cacaca aqui Eu falei o que? Caldas Novas Nossa Um dos maiores Pós da minha vida Foi em Caldas Novas No festival Caldas Country Eu dormia beba E acordava pra beber Faz encontrinho Com os fã clubes Vou fazer também Necessito RG falso Gente Para com isso Não pode Isso é crime Vocês vão parar Na fundação casa Ai meu Deus Você tem quantos anos Doutora? Eu tenho 33 33 Faço 34 Agora é o dia 1º Dia 3 Vai ser a minha festa Doutora Te vejo sorrindo Mas não vejo alegria No seu olhar Ô meu amor Eu sou uma pessoa Muito alegre Viu? Quando eu tô triste Eu nem entro no Instagram Ai Lucas Beijo meu amor Beijo Bate Ai Sim Continuando Eu sou uma pessoa Muito alegre Eu sou de momentos Quando eu tô triste Eu tô triste Quando eu tô alegre Eu tô alegre Eu dou bem muita risada Eu não Faço sala não Não desfaço nada não Lei 9.099 Falou que Tenho Passagem ou não Não Lei 9.099 Após você cumprir os requisitos Você volta a ser Real primário Beijo Ney Vixe misericórdia O ser humano acordou Eu tava acordada Não é possível não Gente A minha boca Do Piu Piu Acabou a live Ela acordou Esquece Cadê gente Como que tá os preparativos Pro show Ai gente Todo dia sai um pouquinho Eu tô muito ansiosa Muito ansiosa Muito ansiosa A abertura Eu já chorei Umas cinquenta vezes Toda vez que eu ouço Eu choro Ai tem as outras partes Lá Que eu não posso contar O que se eu contar O Leandro e o Stefano me matam Junto com o Felipe E a Daiane e a Daniele Ai Jesus Só Deus Só Jesus Acorda essa mulher Alemão Dá um cheiro nela Um beijo Fala que ama Que tá com a fominha Que ela até prepara um lanche Deixa de ser besta Mulher gosta dessas coisas Dessas mentiras Entendeu Sua mente Aí já agrada A gente sabe Que tá mentindo Mas a gente deixa Não Abate pra aí Anitta Perdoa o alemão Anitta Eita Chegou o povinho do Pitz Que gosta do Pitz Não é aqui não Vê lá no Instagram do Bate Morena Doutora Obrigada por ter me ajudado Antes que eu não cheguei Como que eu ajudei Mulher Doutora Eu tinha cabelo escuro Fiquei 12 horas no cabeleireiro Pra ficar loura igual você Eu vou contar a saga Do meu cabelo amanhã Pra vocês Vou contar tudo certinho De quando ele era preto Sabe essas fotos Que tão vazando Minha aí Que eu era rum Cheia em boca Virei o dia Eu vou contar tudo Pra vocês amanhã Baile em Campo Grande Mato Grosso Vou fazer também Mãe Oi Doutora Não irá mais advogar Vou meu amor Tô advogando aqui No notebook Fazendo um monte de coisa Oi Ah chamou de mãe Que você saiu até No site de fofoca Falando Deu lane Deu lane Você pintou o cabelo de loja Porque você tinha Cabelo ruivo Ruivo? Eu nunca fui ruiva Quando eu era bebezinho Não era ruivo Era preto Tá querendo me tombar Falando que eu sou Loura oxigenada Só porque você é Loura natural Fala com o pessoal Fala com o pessoal Ai gente Tô na preguiça Só Jesus Acabou o feijão E agora O que que eu faço? Coloca mais Gente 90% dos ingressos Tá vendido Mas eu separei Um pouquinho Pra presentear vocês Tá? Ainda vou falar No Instagram Sobre isso Muita gente Que teria aí Não consegue Não vou ser hipócrita O preço não é Tão acessível Dependendo da Da qualidade de vida Das pessoas Então eu quero muito Presente a algumas pessoas Tá? Logo logo Eu vou desenrolar Aí pra vocês Mas aí Só vai Que boca é essa Doutora Asta Loura Vai murchando Mas vai colocando mais Oxi Quem que tá Interfonando Peraí Vai Que eu vou falar Peraí Gente Ui Ia donar a cara Do vídeo Obrigado Uma vizinha Peraí Gente Era uma vizinha Que tava indo A live Interfonou Pra dar um beijo Ai meu Deus Vocês me doem Que música É essa Valentina O Gênero De escutar Tá? Mas você não pode Escutar as músicas O Gilear Escuta não Filha Você tem cinco anos O Gilear Tá promíscuo Já A cara Bom gente Muito obrigado Por assistir Curtir e comentar Esse vídeo Para continuar Assistindo outros vídeos Se inscreva no canal E ative as notificações E agora eu gostaria De saber Você também costuma Jantar pela madrugada? Deixe aqui nos comentários Bom gente Então é isso W Notícias Vai ficando por aqui Deixando um forte abraço E até o próximo vídeo